Aqui tá mais fresquinho, hein? Ó, o pão tá aí, hein? Quem que tá lavando tudo isso daqui? Eu não acredito. Ah, tá muito calor. Pra refrescar? Você tá jogando água em tudo? Olha aqui, Ana. Eu falei que eu e a Ana ia vir te ajudar, olha só. Não deu nem tempo, Ana. A Ana não foi comer nada, né? Ela tá alto. Ela tá de catipo. Por que ela não pode fazer nada? Porque ela tá de gravidinha. Gravidinha? Gravidona já, pessoal. Dá uma olhada na barriguinha da Ana, gente. Olha, é bem cabelinha, porque a gente consegue. Cuidado aí. A gente consegue. Olha, olha, olha. Mas faz arte mesmo. Eu tô lavando tudo mesmo, viu? A gente vai ter feito calor, velho. A gente já vem aqui ajudar a avó. O bichinho já tá lavando tudo sozinho.